E aí galera, apresento para vocês o Dense Pad Pro 2ª geração, conexão USB e o cabo de energia. É um Dense Pad totalmente atualizado, com muitas melhorias, ele tem o LED indicador de funcionamento, com o logo da Dense Fit aqui atrás, maravilhoso Dense Pad, super sensível. Esse é o 1Single Player 1, ele já vai pronto com o cabo de conexão para poder aclopar no Player 2, caso você queira ter somente um Player primeiro, compra um Player 1. E se por acaso quiser jogar um Double depois, pode comprar somente o Dense Pad auxiliar o Player 2, que fica mais em conta do que comprar dois Singles. Bem sensível, com LED ao pisar. Está bem sensível mesmo, pegando brackets. Vai estar disponível para encomenda em janeiro de 2024, diretamente no nosso site www.densefitgaming.com.br E serve para utilizar neste maravilhoso emulador, o Step XX, onde tem todas as músicas da Pump, inclusive as queridinhas antigas, para a galera old school. Tem muito pack de música, tem muito pack de música, tem pack de fã, esses são os originais, inclusive o mais novo, da Fenix. Você vai poder jogar todas as músicas, as mais antigas, tem o Yard. Tem muita música aqui, galera. E para quem gosta de música famosa também, tem músicas internacionais. Tem muita coisa legal para jogar aqui. Tem muita coisa legal para jogar aqui. É isso aí, galera. Valeu!